Oi gente, esse é mais um vídeo aqui pro canal Terminose Dupla, mais voltado para maquiagem até fazia tempo que nós não trazíamos um vídeo aqui nesse assunto, assim, beleza, maquiagem se você já gosta desse tipo de assunto aqui no canal, desse tipo de tema, já comenta aqui embaixo pra gente trazer mais vídeos assim, deixa sua dica de vídeo pra nós quem nos acompanha pelo Instagram, né, lá viu que recentemente eu e a Eruana participamos de um evento muito bacana da Boticário, de lançamento desses dois produtos novos que é a base e o batom e também a pré-base, né, são três produtos na verdade da linha com ácido hialurônico, então a linha Hialuronic, que foi um sucesso aí no final desse ano e nós prometemos pelo Instagram trazer aqui pra vocês uma resenha da base e do batom que nós recebemos pra vocês trazendo a nossa opinião, então eu tô aqui pra trazer uma opinião sincera pra vocês sobre esses produtos que tá sendo a sensação no momento Estou aqui então com a minha caixinha que eu recebi da marca, né, recebi da Boticário e aqui dentro veio a maravilhosa base e o maravilhoso ba... Erros de gravação O que eu quero falar pra vocês aqui em primeiro momento Essa resenha que eu vou fazer pra vocês é uma resenha de primeiras impressões não é uma resenha de produtos que eu já venho usando aí eu vou trazer uma opinião super concreta pra vocês Então a base, a primeira vez que eu vou usar ela vai ser aqui gravando esse vídeo pra vocês, tá? Então é um vídeo de primeiras impressões Já o batom eu já venho usando já faz uns dias, então eu já consigo trazer uma opinião um pouco mais formada pra vocês, tá? Mas esse vídeo é um vídeo resenha de primeiras impressões Então vamos lá, não vou ficar me enrolando muito aqui na introdução porque eu falo bastante aí durante o teste, né, dos produtos Eu espero que vocês gostem, assisto até o final porque realmente tá bem completo Então minha gente, vamos para o teste da base Vocês já viram de pertinho a embalagem que eu já mostrei pra vocês mas agora eu vou ler o que tá escrito aqui pra vocês saberem na íntegra o que vem escrito na embalagem Então diz, base líquida, protetora com ácido hialurônico, fator 70, então FPS 70 escudo protetor contra UVA e luz azul preenche linhas e rugas profundas a partir de 7 dias e pele mais lisa e uniforme imediatamente Então aí um monte de propostas que essa base promete, né, pra sua pele E aqui na embalagem ele fala sobre 7 dias de uso Então se você usar continuamente 7 dias ele promete que você já vê uma diferença legal na sua pele em relação a rugas e linhas de expressão de realmente minimizar isso E na caixinha também diz sobre os 15 dias Então aqui na embalagem da base diz sobre 7 dias mas na caixinha também diz sobre os 15 dias de uso contínuo que você também consegue ver um resultado visível de minimização das linhas de expressão e das rugas Essa base eu vi vários comentários na internet indicando bastante pra pele madura então justamente por essas propostas, né, que a base traz porque como é uma base que além do embelezamento, então, da proposta da maquiagem ela traz uma proposta de tratamento, né, justamente pra reduzir tudo o que eu já falei pra vocês linhas de expressão, rugas, etc. Lembrando que essa é a primeira base do Brasil e do mundo lançada com essa proposta do Astro, né e por isso que eu acho que foi um sucesso enorme no lançamento e eu fiquei sabendo que, nossa, a procura foi muito grande E eu tô aqui com essa belezinha pra testar pra vocês, né, pra trazer a minha opinião Lembrando que a minha opinião aqui nesse vídeo vai ser uma opinião muito superficial porque eu vou mostrar pra vocês realmente a questão da aplicação como ela se mantém na minha pele o que eu achei sobre a cobertura é esse tipo de análise porque em relação ao tratamento que a base promete é realmente você usando aí num longo período, né, dos 7, dos 15 dias que diz na embalagem pra você ver o resultado então se você realmente quer ver o resultado do ácido hialurônico na sua pele do que a base realmente propõe você precisa usar em um tempo contínuo e pra saber os resultados então nesse vídeo aqui eu realmente vou fazer uma análise bem superficial da base mesmo em questão de embelezamento e não na questão de tratamento então eu vou usar o pincel pra base que é o que eu normalmente uso pra aplicar base eu não gosto de aplicar com a mão, com os dedos também não gosto de aplicar com esponja porque não me adaptei eu prefiro o pincel mesmo que eu consigo espalhar de uma forma bem uniforme na minha pele, no meu rosto vou usar esse pincel e vou contando pra vocês o que eu achei então primeiro eu vou fazer a aplicação do lado do rosto vou falar pra vocês a minha opinião depois eu trago o rosto todo e depois a maquiagem completa pra vocês e aí Tchau. Então a gente apliquei a base só nesse lado do meu rosto, aqui eu tô sem nada. A cobertura eu achei pra minha pele uma cobertura leve, não foi uma cobertura alta, porém eu gostei muito do resultado. A minha pele não tem espinhas, não tem marcos, não tem nada, é uma pele que eu considero uma pele boa, então a cobertura dela eu achei o suficiente já pra mim. A textura da base eu achei uma textura muito boa pra aplicação, é uma base que ela vai assentando na pele de uma forma bonita, assim, não sei explicar. Ela não é uma base mate, ela é mais pra cremosa, base realmente cremosa, mas ela seca na pele e fica, assim, excelente. Não achei que é uma base que fica grudenta nem nada. Durante a aplicação aqui que eu fui aplicando, eu fui vendo que parece que ela dá um viço na pele, um viço que parece que a pele é saudável, pele boa. Ela não é aquele tipo de base que você vai passando e você vê que tem base, né, sobre a sua pele, mas ela parece que a sua pele vai absorvendo a base e ela vai assentando de uma forma que fica muito natural. Então, realmente, essa questão do viço na pele fica muito bonito e eu, particularmente, não sou tão fã de bases muito mate, porque fica um aspecto feio, assim, na pele, não sei explicar. Tem gente que tem pele muito oleosa, que gosta bastante de base mate, gosta bastante, porém eu prefiro, assim, quanto mais natural, mais bonito. E essa base realmente deixou uma impressão muito natural na minha pele e fica um viço realmente bonito. Ou seja, é aquela base que tem uma cobertura, não fica pesada e assenta muito bem. Foi isso que eu senti na minha pele. Essa foi a primeira base que o tom realmente bateu, assim, certinho com toda a minha pele, porque normalmente eu faço uma misturinha de bases, porque ou eu preciso que ela seja um pouquinho mais amarela ou um pouquinho mais clara, então é difícil achar uma base, realmente, do tom da minha pele. E essa realmente bateu certinho, acho que é a primeira base que acertou, assim, de primeira. Lembrando que o meu tom e o da Aro é o tom 15. Então dá pra ver, realmente, que tá uniforme e tá com uma cobertura, porém ficou muito natural, ó. Esse lado do meu rosto tá sem nada e não ficou, tipo, uma base, meu Deus, ela está com muita base no rosto. Cobriu pra mim o suficiente e ficou muito bonito mesmo, eu gostei muito. Apliquei, então, a base em todo o meu rosto, pra mostrar pra vocês como fica, né, no geral, assim, toda a pele do rosto. Como eu falei pra vocês, a cor eu achei maravilhosa, porque bateu muito certo, não vou precisar fazer nenhum tipo de mistura. E eu acho muito importante a cor, assim, dar tão certo, porque se é uma base de tratamento, você não pode misturar com outras, né, obviamente, pra você usar. Então seria difícil se fosse cores que não dessem muito certo, sabe, pros tons de pele, porque, né, ficaria difícil de usar. Então, ponto super positivo que a cor deu muito certo e, né, justamente pra ser uma base de tratamento. Como eu falei, a base, ela não é mata, então ela é uma base puxada mais pro cremoso, né, pra uma base mais líquida, assim, cremosa. E já secou completamente na minha pele, né, já esperei um tempo secar, porém, né, ela ainda fica um pouquinho, assim, umidazinha. E eu acho que é fundamental você selar com pó, principalmente ao redor dos olhos, aqui onde normalmente acumula, né, base. Depende também do teu gosto, do teu tipo de pele. Quem tem a pele extremamente seca pode gostar dessa sensação, né, de pele um pouco mais hidratada, né, a base um pouco mais úmida. Mas já quem tem a pele de mista, oleosa, assim como a minha, vai com certeza preferir selar com pó. Então eu senti necessidade, ainda não selei, mas vou selar com pó pra sentir realmente o aspecto melhor na minha pele, que ou, né, me sinto melhor. Então vocês conseguem ver, ó, um aspecto de brilho na minha pele pela base não ser, né, uma base completamente mata. Então dá pra ver esse aspecto mais brilhante. E quem não curte, como eu, não curto esse aspecto, eu prefiro dar uma seladinha com pó bem pouquinho, só nas regiões principais, só pra realmente dar uma matificada um pouco mais e tirar esse brilho da base cremosa. Como eu falei, a base já secou no meu rosto, então eu já passei faz um tempo, né, esperei secar, um tempo considerável. E agora eu vou fazer o teste do papel, pra ver se ela vai transferir muito no papel, né, justamente por não ser uma base mata, talvez ela seja uma base que transfira. Então eu vou aplicar aqui pra ver como é essa questão da transferência. Grudou, gente? Se grudou é porque... Bom, apliquei então o papelzinho aqui em algumas partes principais do rosto, que normalmente transfere, e deu uma transferida um pouquinho, já vou aproximar melhor pra vocês na câmera. Transferiu um pouquinho, não é uma transferência considerável, meu Deus, super transferiu, porém transferiu um pouquinho sim. Então eu reforço a minha opinião de selar com pó, né, pra realmente durar muito mais na pele. Então agora eu vou finalizar a maquiagem, vou fazer um olho e tal, deixar uma maquiagem mais bonitinha, e aí eu volto aqui pra testar com vocês o batom também, que também tem a linha de batons, né, da Hyaluronic. Então continue nesse vídeo que eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. E também vou trazer os prós e os contras da base, então eu fiz aí uma listinha do que eu achei pra trazer pra vocês no final realmente a minha opinião sincera sobre essa base. Voltei com uma maquiagem bem basiquinha, gente, só passei e apliquei o pó, né, pra selar minha pele, fiz as sobrancelhas, máscara de cílios, blushzinho, bem simples, só pra finalizar mesmo e trazer pra vocês o resultado. Enquanto eu tava me maquiando, eu realmente achei que é uma base muito bonita na pele, a base fica muito bonita mesmo. Então o que me apaixonei na base é porque a cobertura eu achei que foi o suficiente, ela cobriu tudo que eu gosto que cubra e ficou natural ao mesmo tempo. Então aqui vocês estão vendo a minha pele, né, eu achei que ficou muito bonita. Eu sei que vocês vão perguntar nos comentários se é uma base que é possível construir camadas, e eu acho que sim, é uma base fácil de construir camadas, é possível você aplicar uma vez e depois aplicar uma segunda vez pra realmente aumentar a cobertura dela, deixar uma cobertura mais pesada, então é possível fazer camadas sim com essa base. Porém, eu achei que a aplicação de uma vez na minha pele já foi o suficiente e já ficou da forma que eu gosto. Agora vamos para os prós e contras, que eu até anotei aqui num papelzinho pra trazer pra vocês, bem certinho a minha opinião. Então vamos começar com o que eu achei de bom, então o que favorece essa base. Então em primeiro lugar a cor, que eu fiquei realmente muito surpresa com a cor dela ter dado tão certo com o meu tom de pele. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano são oito tons de cores, né, dessa base da linha Hyaluronic, então vai de você testar e ver qual dá certo pra sua pele. Então o segundo ponto em relação a cobertura, como eu falei, eu adorei a cobertura dela, ela não é pesada, é de leve à média e o visto que dá na pele é lindo, realmente é uma base muito bonita. Terceiro ponto é a aplicação, então a aplicação eu achei muito boa de aplicar na pele, espalha muito bem, não fica acumulando, realmente é uma aplicação muito tranquila. Eu apliquei com o pincel, né, então você faz os testes aí de acordo com o que você mais prefere de usar. O quarto ponto, o cheiro dela, o cheiro muito gostosinho, o cheiro bem perfumado, não é enjoativo, não tem aquele cheiro de base mesmo, é realmente um perfume gostosinho, então o cheiro bem bonzinho também. E por último, a questão do ácido hialurônico, né gente, que é aí a novidade, né, lançada nessa base, e que traz realmente um diferencial, que é o tratamento, e não apenas uma base que vai embelezar, né, que vai dar proposta da maquiagem, mas uma base que trata. Então esse ponto é, assim, fundamental. Os pontos negativos, eu selecionei apenas dois, que foram os que realmente me incomodaram. Então o primeiro, o fato de precisar selar com pó, eu fui selar ali, e eu precisei selar, principalmente nessa parte aqui, olha, no meu maxilar, porque ficou úmido mesmo, e eu não gosto dessa sensação. Então eu precisei aplicar uma quantidade considerável de pó nessa região aqui. Então é uma base que se você não aplicar o pó, com certeza ela tem chances grandes de sair da sua pele, de transferir bastante, de derreter, sei lá. Então, na minha opinião, é uma base que precisa ser selada com o pó. E o segundo ponto, né, negativo, é a questão de transferir, como vocês viram, transferir um pouquinho, né, no teste que a gente fez aqui. Então justamente por ser uma base mais cremosa, não ser mate, ela dá uma transferida, né, dependendo da quantidade que você aplica, né. Se você passar mais, construir camada, talvez a transferência dela seja um pouquinho maior. Mas, sendo sincera, ela dá uma transferida sim. Então da base era isso, e agora vamos para a aplicação do batom. O batom, diferente da base, eu já usei antes, então não estou usando a primeira vez aqui nesse vídeo. E eu confesso que eu tô, assim, apaixonada nesse batom. Desde a primeira vez que eu usei, eu amei, 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 amei. Eu já apareci com ele, usando ele no Stories. Então, repito, se você não nos segue no Instagram, arroba tudo em das dutas, nos siga lá. Eu apareci com ele no Stories, e na hora que eu apareci, choveu mensagens perguntando qual batom eu tava usando, porque ele é realmente muito bonito nos lábios, a cor é linda. Qual é a proposta do batom, então, dessa linha? Então tem três principais propostas que vem escrito na embalagem. A primeira, hidratação, manter os seus lábios com uma hidratação diferenciada. O segundo é o fator de proteção 15 pros seus lábios. É muito legal o batom, que tem fator de proteção. E o terceiro ponto, que é o aumento do volume dos lábios, né? Então deixar a sua boca um pouco maiorzinha, um pouco mais gordinha, né? E quando você aplica, você sente essa diferença, porque começa a dar uma ardência, assim, que é, né, quando tá dando uma aumentada ali no seu lábio. A cor que nós recebemos é a cor Nude Chic. E nós fomos conversar na loja lá, quando a gente foi ver a questão da cor da nossa base, e a moça falou que é a cor que mais tá saindo, porque realmente é um nude maravilhoso, gente. E eu tô machinada nele, só tô usando ele no momento. Se eu não me engano, são quatro ou cinco tons de batom. Também tem vermelho, tem outro tom de nude, que é um pouco mais pro marrom. Todos são muito bonitos, mas o que eu vou testar aqui com vocês é um nude chique, né? Que é o que a gente recebeu e que eu amei. Ele é maravilhoso, só tô usando ele. É um tom de nude maravilhoso. Eu sempre gosto de aplicar e depois da batidinhas com o dedo, assim, pra ficar bem natural no lábio. Tirar todo o excesso, né? Aquele excesso do contorno que fica. E deixar uma boca bem natural. E ela já tá ardendo, então ela dá uma ardida, assim, como se fosse uma sensação de menta, assim, na boca. E significa que tá dando aquele efeito de aumento de lábio. E eu, como eu falei, já estou usando há alguns dias. E percebi que realmente, durante o dia, o meu lábio deu uma aumentada, principalmente nessa região aqui de dentro do lábio, né? Nessa parte aqui. E o batom é bem cremoso. Não é um batom mate também, ele é bem cremoso. E eu adoro isso, porque realmente o lábio fica muito natural. A durabilidade no lábio eu achei excelente. Quando eu usei, né, durante esses dias, eu comi, bebi, passei um dia inteiro. E eu achei que durou, assim, muito bem na minha boca. Ainda mais a minha boca, que é um lábio grande, que geralmente sai com facilidade. Se manteve muito bem, né, durante o dia. E é isso, gente. A cor é maravilhosa. Realmente tem sido o meu nude do momento. Só tô usando ele. E também, né, o que é muito bacana, a questão do fator de proteção dos lábios. Então, é um batom que você pode usar todo dia, né. O seu nude de todo dia, porque ele é lindo mesmo. Super vale a pena o investimento. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo que eu quis gravar pra vocês, resenhando esses novos produtos da Boticário, da linha Luronic, que, como eu falei, foi um sucesso. E esse é o resultado final, então, da maquiagem, né, com a base e com o batom. E são dois produtos que eu adorei mesmo. Não sei que vão usar bastante. A base, ela tá custando em torno de R$80,00. Não é uma base barata, né. Porém, é um investimento, porque, como eu falei, não tem somente a proposta de envelhezamento, mas também de tratamento da pele. Se você já tá usando essa base, né, esse batom, comenta aqui embaixo o que você achou, né. A sua opinião pra gente saber também. Como eu falei, não me siga nas redes sociais, estão aqui na tela pra vocês. Instagram, arroba, tudo e no doze dupla. Todo dia tem stories e postagens novas por lá. Facebook também é nossa fanpage, também tem blog. Então, se inscreva nesse canal se for novo por aqui também. Deixe seu like nesse vídeo e seu comentário aqui embaixo, beleza? Compartilhe esse vídeo com as suas amigas pra elas saberem sobre essa nova base, que é a sensação do momento. Então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!